Boa noite a todos, a todos que nos assistem pela internet, eu fiquei, justo a minha primeira pregação a gente está sendo transmitida pela internet, socorro, mas eu estou muito feliz e hoje eu queria começar agradecendo a Deus por tudo isso que aconteceu e eu estava ali no banco né, pensando, falei poxa, eu lembro a primeira vez que eu ouvi Deus falar de verdade assim né, porque fazia muito tempo que eu estava na igreja e tal, mas a primeira vez que Deus falou comigo e eu fiquei tão assim, boba né, e foi tão maravilhoso, mudou tanto a minha vida, falei Deus, daquela primeira vez para hoje, hoje eu posso, eu tenho a oportunidade de te ouvir falar, não só para mim, mas para outras pessoas também, te ouvir falar e ter a responsabilidade de passar aquilo que o Senhor fala, é o meu coração, e o mais incrível de tudo isso, é que hoje à tarde eu fui orar para ver a palavra e Deus me falou assim, não muda nada Estefan, é a mesma voz, é a mesma voz que fala com você o tempo todo, é a mesma voz que você vai escutar, e eu queria começar hoje, exatamente pensando nisso, falando sobre uma coisa que Deus me falou durante essa semana, eu estou quase terminando a faculdade e eu estou fazendo meu TCC né, a minha monografia, e eu entreguei finalmente né, na semana passada, terminei o trabalho, e eu comentando em casa, falei gente, tem partes do meu trabalho que ficaram maravilhosas, e eu lendo de novo, eu falo gente, eu não sei como que eu escrevi isso, não sei, eu não lembro de ter escrito isso, né, foi tão, e Deus sabe quanto esse processo foi difícil, mas eu, na hora que eu fui entregar o trabalho, eu glorifiquei tanto a Deus, porque ficou muito bom, e foi Ele que desde o começo, né, quando eu ainda não sabia o tema que eu ia fazer, todo mundo sabe que é uma dificuldade escolher tema de TCC e tal, e eu não sabia o tema, eu estava orando, Deus me falou, eu estava orando por outra coisa, Ele veio e me falou, então Ele, é sempre assim né, e eu pensando nesse processo todo, como Deus tinha feito, Ele falou, Estefan, você não, eu falei, Deus que coisa grandiosa, para você pode parecer pouca coisa né, poxa, só um TCC, para mim foi um super processo, e foi difícil, foram várias noites, sentada na frente do computador, escrevendo, e pesquisando, e fazendo, e Deus falou assim, as coisas que eu vou fazer na sua vida, na vida da igreja, na vida de todos nós, elas são muito grandes, isso é pequeno diante do que eu vou fazer, mas todas essas coisas grandes que eu vou fazer, eu não vou fazer cair do céu na sua frente, você tem que ir, você tem que sentar no computador, não é o caso, sentar na frente do computador, e fazer, e escolher, né, muitas pessoas, quando eu escolhi fazer monografia, que é o trabalho sozinho, muitas pessoas falam, não, é mais difícil, não faz, faz TCC, que é todo mundo junto, que aí a galera já, já, né, faz, um faz e o resto não faz nada, né, e Deus tinha me falado para fazer, então todo esse processo, e Ele me falou, é você que tem que ir, sabe, é você que, né, na sua vida, é você que tem que se expor, é você que tem que chegar diante do seu chefe, é você que tem que ir atrás, é você que tem que começar aquilo que Deus colocou na sua vida, porque Ele, tudo que Ele vai fazer, e as grandes coisas que nós temos para viver, todas elas vão ser feitas através de nós, Deus não vai jogar o milagre na sua frente, Ele vai usar você para fazer o milagre, então você tem que estar disponível, você tem que estar convicto disso, entendeu, você é um instrumento de Deus, então assim como eu fui um instrumento para produzir aquele trabalho que eu não sei, eu até brinquei com meu pai, falei, quase que eu psicografei o trabalho, porque tem coisas que eu não lembro, realmente, Deus que me inspirou, entendeu, aí tinha o finalzinho lá que eu tinha que montar e não tinha mais o que escrever, de repente Deus me dava a sequência certinho, então isso, né, foi um pequeno passo, mas eu creio que as grandes coisas, Deus sempre vai fazer através de nós, e não por nós, né, Ele não vai jogar na sua frente, Ele vai fazer através de você, então que você esteja disposto a viver isso, amém? Então esse foi só o começo, eu preparei uns 40 minutos, né, de falar, nós temos que nos apresentar, né, e quem está pronto para viver essas grandes coisas do Senhor, nesse final de semana nós estivemos lá no retiro, e são muitas coisas, eu costumo falar que nós somos a geração eleita, né, a Camila falando geração profética, geração profética, e às vezes isso fica no nosso ouvido, geração profética, geração profética, geração profética é uma geração esperada, uma geração de transição, uma geração que o mundo espera ver, então nós somos os escolhidos, nós somos aqueles, né, então essa palavra é muito forte quando você pensa que é sua responsabilidade, está sobre as nossas vidas, essa responsabilidade de se apresentar, e Deus, o papel dEle é nos treinar nesse processo, é forjar as nossas mãos, eu queria ler com vocês em Salmo 18, versículo 34, Vamos ler? Ele treina as minhas mãos para a batalha, e os meus braços para vergar um arco de bronze, Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém, desces ao meu encontro para exaltar-me, deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos, persegui os meus inimigos, e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Essa parte fala muito disso, né, Deus treina, Ele me treina, mas quem que vai para a batalha, quem que está lá na frente é você, entendeu? Quem está lá é você, e o Senhor, Ele passa, tem esse papel de nos treinar, de nos dar as armas para isso. E hoje eu queria começar lançando um desafio, se você quer ser treinado por Deus, para viver essas grandes coisas das quais nós estamos falando, para viver uma cultura nova, para viver uma mudança nesse mundo, quantos querem ser treinados pelo Espírito Santo? Amém! Amém! Vamos ver se o Amém continua até o final da palavra. É uma brincadeirinha. Mas, vamos abrir em Mateus 4. Deus me falou qual é esse treinamento. Ontem um apóstolo falava sobre Jesus, que Jesus, Ele governou em todas as áreas da vida. E uma das áreas foi o tempo. Ele soube entender o seu tempo. Ele começou o seu ministério com 30 anos de idade, e Ele viveu esses 30 anos. Ele não apareceu aqui com 30, então Ele esperou todos esses 30 anos. E eu lendo lá em Mateus 4, e logo depois que Jesus é batizado, Ele ainda tem que esperar mais 40 dias. Eu falo, poxa, agora que Ele esperou 30 anos, Ele estava lá no portinho. E ia começar, Deus manda Ele para o deserto. Vai para o deserto. Mais 40 dias. Eu falei, né? Quanto domínio. Eu falei, Deus, por que esses 40 dias? Eu já tinha esperado os 30 anos. O que significou esses 40 dias na vida de Jesus? Eu sei que todo mundo, a maioria conhece o texto, mas vamos ler a passagem. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse, Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, Também está escrito, Não ponha a prova, ó Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor. E ele lhes disse, Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse, Retire-se, Satanás, pois está escrito, Adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Essa passagem, eu lendo, Deus me falou assim, três coisas. Três coisas vocês precisam aprender antes de iniciar a caminhada no propósito de Deus. Antes de iniciar, no caso aqui, Jesus, o ministério dele. Antes que Deus possa te usar para conquistar esse reino, o que você precisa aprender? Três coisas. E a primeira delas, nós podemos ver na primeira pergunta do diabo para Jesus. Se és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E essa pergunta fala sobre a fonte. Jesus estava com fome. Qual era a fonte ali? E o diabo oferece, transforma em pão. A sua fonte como uma fonte natural. O pão, o alimento. E ao que Jesus responde. Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é engraçado que quando Jesus está falando nessa parte, ele cita as escrituras. E essa palavra está em Deuteronômio 8 e 3. Onde o Senhor estava falando ao povo do Egito. Que também passou por um deserto. Só que o deserto de Jesus durou 40 dias. E o deserto do povo durou 40 anos. E nessa parte Deus me falou assim, o seu deserto pode durar, o seu treinamento pode durar 40 dias. Ou pode durar 40 anos. Depende das suas escolhas. E nessa parte aí, eu voltei no texto e fui ler em Deuteronômio 8 e 3. E ali Deus ministrando ao povo. Nem só de pão. Eu dei o maná pra vocês. Pra te mostrar que nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Segundo ponto, nessa parte, ainda na primeira pergunta, de qual é a sua fonte? Qual é a sua fonte? Deus me disse que... E o pão também não pode ser só a palavra. A palavra escrita. Existem milhões, trilhões e sei lá quantas pessoas no mundo que conhecem a Bíblia. De capa a capa. Mas não é esse pão que Deus se refere. Mas toda palavra que procede da boca de Deus tá mais ligada a relacionamento com Ele. Essa palavra é o começo. Mas a palavra em si, a letra, ela é morta. Como o apóstolo sabiamente sempre fala. A letra sozinha é morta. Você precisa ter a revelação dela. E a revelação no seu dia a dia. A revelação de Deus te falar todos os dias através dessa palavra. De você viver essa palavra todos os dias. Essa tem que ser a sua fonte. Esse deve ser o seu... O seu início. E a primeira pergunta que você deve responder. Amém? Eu não sou muito boa pra pregar assim, gritar. Tá bom? Eu não sei. Eu tenho mais um... Um jeitinho mais de boa. E... Tá bom, Jesus. Jesus tá comigo, eu não tenho vergonha. E essas três perguntas. E esse pão, muitas vezes, na sua vida pode significar os seus recursos financeiros, né? Muitas vezes a gente acha que pra começar o nosso propósito, a gente tem que estar numa situação confortável. A gente tem que estar com tudo arrumado. E eu sou uma pessoa extremamente assim, pra eu começar a trabalhar na ladeira, eu tenho que sentar, organizar todos os meus papéis, todas as minhas canetas, tudo certo pra eu começar a trabalhar. Senão eu não consigo. Né? E muitas vezes a gente quer fazer assim com Deus. Deus, mas enquanto não tiver tudo perfeito, não vai começar, entendeu? O meu propósito. Não vai dar tudo certo. Aí ele pega e fala assim, então, vou te unir pastora com 22 anos, nem terminou a faculdade, tá tudo bagunçado ainda. Mas vamos lá. Então, nem sabe falar direito, mas vamos lá. Então, né? Muitas vezes a gente espera que tudo esteja redondinho na sua vida pra Deus começar. E não é assim. O que você tem que ter na sua vida como fonte é o seu relacionamento, fundamentar a sua vida no seu relacionamento com Deus, que é o que é o mais importante. Como eu falava, desde a primeira vez que eu ouvi Deus falar na minha vida, ele mudou a minha história completamente. Hoje é dia a dia, é dia a dia, é cada situação, desde o tema da monografia, às vezes até o lugar que você vai, ele fala, não vai. Aí você fica com aquele pé. Então, é tudo, sabe? Desde as grandes coisas. Ele fala assim, Stephanie, você vai mudar gerações, você tá no meio da geração profética até o básico do seu dia a dia, entendeu? Essa é a sua fonte, essa é o nosso princípio. Eu ia falar do povo do deserto, com relação à fonte, eles saíram do Egito, mas a fonte deles ainda parecia que ainda tava lá. Poxa, mas a gente não tem pão, mas todo mundo sabe essa história, né? O povo, acho que o povo mais mal falado é o povo quando passou do Egito. Porque, mas a gente não tem pão, mas a gente não tem isso, a gente não tem aquilo. No Egito a gente tinha carne, no Egito a gente fazia isso. Então, eles saíram do Egito, mas a fonte deles ainda tava lá, né? Ainda tava lá. Então, no deserto deles não funcionou direito, só funciona muito depois. Enquanto Jesus de primeira ali, quando ele foi questionado a respeito da fonte, ele já respondeu. E o povo, enquanto o povo do Egito ainda ficava com a fonte lá atrás, não teve a sacada. Então, você precisa ser uma pessoa, se você quer passar de ano logo, se você quer passar de fase logo, você precisa ser ligado no que Deus tá falando. Você tem que entender todo esse treinamento na sua vida. E a segunda, o segundo ponto que ele me falou, né? Você tem que saber três coisas antes de começar. A primeira é quem é a sua fonte. Qual é a sua fonte? A segunda, e aí pra dizer como a letra sozinha é morta, o próprio diabo pega a Bíblia e fala, ah, então você vai falar de Bíblia, vamos falar também. E aí ele fala, ele dá, se joga, né? Ele levou ele num lugar alto, se joga daqui, porque Deus dará ordens a teu respeito. Né? Ele se joga que ele vai atrás de você. E Jesus respondeu, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí eu fiquei, mas Deus, qual que é o princípio dessa frase, não tentarás o Senhor teu Deus? Ele falou assim, é você entender quem é você. Qual é a sua posição diante de Deus. Né? Porque o diabo ali manipulou, não, se joga que Deus vem atrás de você. Deus não precisa de você, você precisa de Deus. Ele promete, e nesse texto, quando eu também fui buscar a origem desse texto em Salmos, é o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é completamente diferente. É quando você se põe nos cuidados de Deus. Não que eu vou fazendo o que eu quero e Deus vem atrás de mim. Né? Esse é o segundo ponto. Quem é você? Qual é a sua posição diante de Deus? Você precisa ter isso fundamentado na sua vida. É a segunda verdade. A obediência ali, né, de não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não estava falando que Deus não ia proteger. Ele não rebateu a palavra, falou que não ia proteger. Mas ele falou assim, não, eu sei o meu lugar, eu sei a minha posição. Ele é o Deus, eu sou o servo. Ele é o pai, eu sou o filho. Ele me protege sim, mas ele não deve nada a mim. Entendeu? Amém? E essa é a segunda, a segunda verdade. Então, a primeira, qual é a sua fonte? A segunda, quem é você diante de Deus? Isso também envolve muito a sua identidade, você saber. Porque acho que uma das principais coisas pra gente se mover no propósito de Deus é que a gente saiba quem nós somos o tempo todo. Porque o tempo todo o mundo nos questiona isso. O tempo todo eles vão falar, quem é você pra conseguir isso? Voltando ao negócio da monografia, quando eu decidi que eu ia fazer, todo mundo, teve uma das minhas colegas que até falou assim, você vai desistir, dois meses você tá de volta no grupo. E na semana que vem eu vou apresentar e eu vou falar assim, eu não desisti. Pelo Senhor, eu não desisti. E é muito sério isso, porque o tempo todo o mundo questiona, né? Mas por que você? Você é a santinha, você é isso, você quer se aparecer, você não sei o quê. Aí você para, às vezes fala, pô, será que eu tô fazendo mesmo, né? Será que eu tô exagerando? E todas as vezes que você leva um tapa desse, às vezes você volta e aqui atrás tá a sua identidade. Quem sou eu? E aí eu continuo avançando. Então, um ponto muito importante é a nossa identidade firmada em Deus. Você nunca deverá pôr Deus na parede, né? Voltando ao negócio de não tentarás o seu Deus. Nunca deverá pôr Deus na parede a ponto de, eu quero, quando que vai acontecer, o que que tá rolando, não tô entendendo nada. E colocar Deus na parede dessa forma, né? Mas sempre estar em sujeição e obediência a Ele. E o povo do Egito também demorou bastante pra entender isso. Demorou e eles eram exatamente o oposto, os questionadores. Mas Deus, mas por que que tirou a gente do Egito, então? O que que aconteceu? A gente tava bem lá, né? Questionando, colocando Deus na parede de novo. Não entenderam a sua posição, não entenderam. Se eles tivessem tomado a posição de filhos, como Jesus, Teria sido muito mais fácil, né? Se eles tivessem se deixado ser protegidos, se deixado ser cuidados por Deus. E a terceira pergunta, nossa, já tô na terceira. A terceira pergunta, que Deus me disse que a gente precisa estar pronta a responder, é de quem é o reino? De quem é o poder e a glória? Porque a terceira fala de Satanás aqui, Ele leva Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe os reinos do mundo e seu esplendor, e lhes disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. E Jesus responde, que adore somente ao Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Aí você fala, tá bom, eu não vou adorar o Satanás. Mas eu acho que o ponto principal não é esse, o ponto principal é que Ele mostrou todo o reino. Nesses dias de retiro a gente vê muitas vezes todo o reino. Deus abre os nossos olhos e você vê aquilo que Deus vai fazer, você vê, muitas vezes te profetizam, você vai falar pra multidões, multidões vão te ouvir, você vai mudar, você vai ser mestre naquilo que você faz, e de repente Deus te deixa ver, sabe? Como Ele deixou ver, Abraão vê todas aquelas estrelas e fala assim, essa é a sua descendência. Deus abre os nossos olhos pra ver essas coisas. Mas é nesse ponto que você tem que saber de quem é o reino que você tá trazendo. Que aquele reino não é seu. Jesus aqui, Satanás falou assim, olha tudo isso, eu te darei se você se prostrar e me adorar. Eu te darei. Então aqui o fato não é se adorar Satanás, mas adorar a si mesmo nessas horas. E a triste soberba, né, que pode alcançar os nossos corações nessas horas. De você tá, então antes de você sair, isso aqui Deus tá falando que a gente tem que aprender e ter fundamentado e cravado nos nossos corações, correndo nas nossas veias essas três verdades, antes de Ele te deixar sair pra fazer tudo isso. Antes de Ele te deixar governar. Ele não vai esperar você chegar lá pra começar a te ensinar, não. Isso tudo aqui a gente tem que tá no nosso coração antes, entendeu? É um processo, Jesus começou o ministério dEle depois disso, Jesus. Pra nos deixar essa verdade. Então, essa parte eu acho que de todas é a mais importante, de saber a quem pertence o reino. Porque é muito fácil hoje você falar assim, ah Deus, amém, eu vou tá lá um dia, vai ser tudo pra você, vai ser toda a sua glória. E quando chega lá na hora, e quando tá lá em cima, e quando tem as multidões falando, e você falar e as multidões vibrarem, as multidões te seguirem, como seguiu Jesus, o que que vai acontecer? Você tem que saber de quem é esse reino. E eu tive um, há um tempo atrás, uma experiência, não foi bem uma visão, mas é uma visão. Como se essa nova geração fosse cantando, é como se fosse uma banda cantando, e aí aquilo ia subindo, meio que a terra ia levantando ele, né? A banda, assim, e eles iam tocando e de repente tinha uma multidão em volta. E aí de repente eles pegavam, paravam de tocar e desciam e continuavam tocando lá embaixo. Entendeu? Como uma coisa assim, mas desciam assim, tipo, ah, não tô nem aí, pro que tá acontecendo, pra essa glória toda. E aí Deus me falou, eu quero essa geração. Uma geração que não tá nem aí, que não tá interessada na glória. Entendeu? Que é totalmente desprendida disso. Uma geração que realmente, e foi muito nítido, foi a mesma coisa que eu fazia assim, tipo, desligar o microfone, sair e continuar cantando. Entendeu? Não tô nem aí pra quem tá me vendo, não tô nem aí pro que as pessoas vão pensar. Eu não tô nem aí pra nada disso. E que Deus possa colocar isso nos nossos corações de uma forma, na veia mesmo, sabe? De uma verdade que ninguém tira de você. Uma verdade que a glória pertence a Ele. Quando a gente cantar a ti toda glória, entendeu? A gente tem que ser pessoas espelho, às vezes, assim, tipo, chegou a glória em mim, a glória é dEle. Entendeu? Nem chega, nem entra, nem vem dentro de mim. E eu nem quero isso, eu nem me preocupo com isso. Amém? Tá vendo como eu prego diferente? Eu vou falando, falando. E isso é muito forte, sabe? De entender de quem é o reino. O próprio Jesus, gente, falou isso. Sabe? Adora o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. Ele entender, Ele sabia que é aquele reino. E Ele, na caminhada toda dEle, Ele falava o tempo todo, eu faço o que o Pai faz, é pro Pai, e o reino dos céus, e o Pai, e adorem a Ele. E o tempo todo apontando pra Deus. E Ele podia receber a glória, porque Ele também era Deus. Mas como homem, Ele deixou esse exemplo, Ele deixou esse traço. De o tempo todo apontar pra Deus. O tempo todo era Ele. Antes de Deus te deixar ir, Ele precisa ter certeza que você vai lutar por Ele. Né? E não pelas suas causas próprias. Como também foi muito falado lá sobre governo. Sobre tudo isso. E é uma verdade que a gente precisa buscar. Sabe? Se você quer, se você quer viver o propósito de Deus. Se você tem essa paixão por Deus. Todos nós, né? A maioria de nós tem essa paixão. Então busca, já que você quer, busca isso, sabe? Busca e fala, Deus, quebra mesmo, arrebenta mesmo. Me molda mesmo. Me coloca na linha. Tira tudo de mim que não é teu. Sabe? Porque todos nós temos erros. Todos nós temos os nossos defeitos, né? Não é defeito de fabricação. É defeito que a gente mesmo faz. Conforme a vida vai passando, a gente mesmo vai se entortando. E Deus tá pronto a limpar, sabe? A trocar tudo isso. E um exemplo que eu ia dar aqui, umas duas, três semanas atrás, aconteceu um negócio que eu fiz uma coisa. E aí uma outra pessoa ia levar os créditos pelo que eu fiz. Né? E aí eu fiquei assim, aconteceu tudo. Aí foi pra casa, eu fui orar, falei, Deus, eu tô com raiva. Porque fui eu que fiz e a pessoa vai levar os créditos pelo que eu fiz. Tá errado. E eu fiquei em prova. Eu falei, Deus, tá errado o que eu tô sentindo? Assim, tipo, perguntando, tá errado, mas eu tô certa. Tá errado, não tô, não tô errada, né? E eu falei, por que que tá acontecendo isso? Tá certo. Quem faz, que tem que receber, né? Que tem que ser reconhecido. Aí Deus falou assim, é exatamente assim que eu me sinto quando vocês querem agora por uma coisa que eu faço. Aí eu falei assim, eu não acredito que você tá falando isso. Nesse momento, com toda essa angústia minha, você vira e fala uma coisa dessa. Você não tem respeito pela minha tristeza aqui. E eu falei assim mesmo, eu virei pro lado e falei, Deus, eu não acredito que você falou isso. E ele falou, e... Falou o quê? Ele falou assim, é assim que eu me sinto quando vocês querem agora por uma coisa que eu faço. E ele ainda falou mais depois. Ele falou assim, e você não tem direito a glória nenhuma, porque tudo que você faz é através de mim. Me devolve sua inteligência. Me devolve a sua capacidade. Me devolve a sua habilidade de escrever. Me devolve a sua capacidade de andar, de falar. O que que você tem? Nada. Então não tem nada que você queira. Glória nenhuma pra você. Ele fala isso, amém? Amém. Porque é tudo dele. Aí eu falei assim, e é engraçado, porque como eu falei, quando você se dispõe a deixar Deus te moldar, é assim que ele faz. Entendeu? Isso era um problema meu. Eu tinha esse problema, e agora não tem mais. Deus, eu sou livre. Livre. A glória é sua, Senhor. Toda é sua. Mas é verdade. Porque, né, cada um tem seus problemas. Não é falar que ninguém quer perfeito. Mas quando você se dispõe e fala, Deus, eu quero. Ele fala, você quer? É o que eu falei. Treinamento. Você quer ser treinado? Você quer entrar no exército? Então vem cá. Chega mais. E aí ele vai colocando essas situações na nossa frente que vão nos moldando, que vão nos levando mais pra frente e nos quebrando. Porque eu penso que é fácil não você encarar você mesmo no espelho e falar assim, é verdade, Deus, eu queria glória pra mim. É verdade, Senhor. Eu me arrependo, Deus. Eu não vou fazer mais isso. Nunca mais. E é bom porque ele fala do jeito que a gente entende. Nesse caso, ele já chutou o balde comigo. Eu já falo assim. E um outro exemplo que eu queria falar também sobre isso é do próprio Jesus. Que em Lucas 4. Vamos lá. Lucas 4, 14. O título do início aqui do versículo já é Jesus é rejeitado em Nazaré. Aí começa. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Aí vai contando a história aqui, vai falando, vai falando. E foi um lugar que ele foi, ele, todos elogiavam. Aí no versículo 38... Acho que eu estou mudando errado. Espera aí. Então, no primeiro ele... Ele começa que Jesus é rejeitado. Na verdade, é do 14 até o 28. Aqui no 28, aqui ele começa na cidade. No 28, ele é rejeitado. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. levantaram-se, expulsaram-se, expulsaram-se da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Ou seja, Jesus fugiu porque estava todo mundo expulsando ele da cidade. E aí, um pouco mais pra frente, ali começando no 38 até o 42, ele já está em outro lugar e começa. Ao romper do dia, Jesus... No 42. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam. E quando chegaram até onde ele estava, insistiam que não as deixasse. Mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino em outras cidades também, porque para isso fui enviado e continuava pregando nas sinagogas da Judéia. E eu falei assim, Jesus, como você fazia isso? Num lugar você saiu expulso. Num lugar você saiu quase que fugido, porque as pessoas estão atrás de você e todo mundo te odiando. E aí, de repente, ele chega em outro lugar e as multidões, por favor, não nos deixe, não nos deixe, fica aqui com a gente. Ele, não, eu preciso ir para outro lugar, gente, né? Calma. E eu falei, Jesus, como é que é possível isso? Ele falou assim, Deus me falou, né? Jesus sabia ser aclamado e rejeitado e manter o coração no mesmo lugar. Muito louco, né? Eu não ia falar isso, tudo bem, muito louco. E saber ser aclamado e rejeitado, porque quando Jesus envia os discípulos, ele também fala, né? Ele fala assim, vocês vão ser perseguidos no meu nome. As pessoas vão, alguns vão te receber, outros não vão. Quando eles não te receberem, você bate o pó do pé e vai embora. Entendeu? E nos lugares onde vocês vão, existirão lugares que as pessoas vão te acolher, que as pessoas vão ouvir o que vocês estão falando, que multidões vão ser, né, arrastadas por vocês, pelas palavras que estão na sua boca. Então, nós temos que saber ser aclamados, como Jesus, aclamados e rejeitados. E manter o nosso coração no mesmo lugar. Pensa numa coisa difícil, mas pensa numa coisa linda também, né? Que a gente tem que buscar, de manter o nosso coração no mesmo lugar. E aí eu volto pra aquela visão de simplesmente não se importar com isso, não se importar com a glória. Se importar em ver, manter o seu foco na mudança que você vai causar, né? No mundo novo que nós vamos criar, no mundo novo que nós vamos ver, os nossos filhos vão ver, os nossos netos vão ver, né? Ter a nossa gana, a nossa obsessão em transformar, em mudar, independente de quem vai estar, quem vai fazer ou por quem vai ser feito. Se vai ser eu, se vai ser os meus filhos, se vai ser os filhos dos meus filhos, né? Quem vai mudar? Eu não tô interessado na glória. A glória é uma coisa, a glória humana é uma coisa do nosso sistema atual. Porque a Bíblia só fala que a glória é de Deus o tempo todo. Então, por que que os homens têm que se meter em ter glória? Ele nunca fala de glória humana, mas a glória é de Deus. Então, se a gente simplesmente tirar isso das nossas vidas. Então, voltando ao assunto, essas três coisas nós precisamos ter no nosso coração antes de iniciar, antes de começar a nossa caminhada na guerra, no propósito de Deus, na parte que pega mesmo, né? Porque nós vivemos o propósito de Deus, mas quando Deus te colocar na frente da batalha, Ele tem que ter certeza dessas três coisas na sua vida. Ele tem que saber que você sabe quem é a sua fonte, que você não vai se perder no meio do caminho, procurando outras fontes ou dependendo de outras coisas, que você vai depender da palavra dEle e daquilo que sai da boca dEle, daquilo que Ele fala no seu ouvido todos os dias. E a segunda coisa, quem é você? Que você é sujeito a Ele, que você vai andar em obediência. E a terceira, que o reino que você vai conquistar, você vai entregar a Ele, porque o reino é dEle, a glória que tiver que acontecer no meio do caminho, ou todas as rejeições e os gritos pelo seu nome, que isso vai ser revertido para Ele, que você vai sempre apontar para Ele. Essas três coisas precisam ter muito claras nas nossas vidas. E a última coisa que eu queria falar é não despreze o seu deserto. Não despreze, porque às vezes a gente fica, Deus, quando que vai acontecer? Deus, quando que eu vou começar? Não estou vendo nada na minha vida. E às vezes Deus está lá, vamos começar o treinamento? Vamos. Que hora que você vai olhar para mim? Que hora que você vai parar de olhar para o lado e olhar para mim, que eu quero falar com você? Eu falei para os adolescentes esses dias, que a gente constrói a nossa vida com Deus dia a dia, e que o nosso alimento é esse, é orar todos os dias. Porque é ali que você conta o seu dia para Deus, como eu estava fazendo. É ali que você fala com Ele, é ali que Ele te molda. É naquele lugar secreto que acontece o seu treinamento. Então não despreze o tempo do seu deserto. Não despreze as coisas que acontecem. Sonda sempre o seu coração, sabe, nessas coisas. As coisas podem parecer uma coisa boba, mas sempre, sempre. Por isso que é importantíssimo essa coisa diária com Deus. Sabe, essa conversa o tempo todo. Porque coisas simples podem revelar icebergs no seu coração, que Ele quer tirar antes de você começar. E você fica aí batendo a cabeça, procurando que hora que tudo vai acontecer. E Deus quer fazer grandes coisas nesse tempo. É uma frase mais falada, né, dos nossos dias. Deus quer fazer grandes coisas, amém? Deus quer mudar, Deus quer nos levar a lugares altos. Deus, ungimos os nossos pés, ungiram os nossos pés hoje para lugares altos. Para coisas grandes, para coisas muito grandes. Coisas que a gente não tem noção de como vai ser. Você está pronto para ver um marco da história da humanidade acontecer na sua vida? Através da sua vida? Você está pronto para isso? Sabe, você quer estar pronto para isso acontecer? Ou você vai deixar essa oportunidade passar? Ou você vai deixar para outra pessoa fazer no seu lugar? Deus pode contar com você? Eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora. Meditasse sobre isso. Deus pode contar com você? Deus pode confiar em você? Você está pronto para isso? A maior parte das vezes a gente responde, não senhor, eu não estou pronto. Mas você quer estar pronto para isso? Você tem a disposição para estar pronto para isso? Você tem a disposição de deixar aquilo que você vive hoje, para poder viver além disso? Para poder viver por outras pessoas? Você tem essa disposição? E eu queria chamar a pessoa do louvor, já pode começar ali. E eu gostaria que você meditasse realmente nisso. Se você tem disposição para ser treinado, se você tem disposição para encarar essa guerra. Você quer deixar Deus mudar a sua vida, mudar a sua história, para poder começar a mudar a história dos outros. Muitas vezes a gente pensa em... Eu quero mudar a história da humanidade, mas eu não deixo Deus mudar nem a minha mania, a minha chatice. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer hoje é que se esse Deus que fala comigo, que fala conosco, com a igreja, talvez você esteja aqui pela primeira vez e olhando essa pessoa aqui falando desse Deus e falando que Ele fala o tempo todo e que nós somos apaixonados por Ele e que Ele muda as nossas vidas e de guerra e de tudo. Talvez você não entenda isso. Mas eu queria te falar que o Deus que eu conheço é mais do que um Deus de igreja. É mais do que um Deus que você vem todo domingo visitar Ele, visitar a casinha dEle. É um Deus de relacionamento, é um Deus que mostra coisas incomparáveis, inimagináveis pra nós, pra pessoas da nossa idade que muitas vezes a gente não imagina, não pensa. É um Deus amoroso, é um Deus de cuidado, sabe? É um Deus que se preocupa com você, é um Deus que ao mesmo tempo que te coloca lá na frente, que acredita em você, é o Deus que te recolhe os pedacinhos quando você tá mal e te reconstrói de novo. Esse é o Deus, sabe, acho que a gente perdeu muito tempo na história da igreja vivendo um Deus que não era acessível, um Deus que ficava no lugar dEle e a gente aqui, Ele no céu e a gente aqui. Eu queria apresentar pra você hoje esse Deus, um Deus perto, um Deus amigo, um Deus chegado, um Deus que tá ali o tempo todo, que tá com você no seu trabalho, que tá com você na sua faculdade, que tá com você na sua casa, que tá com você quando você tá com raiva, que tá com você quando você tá glorificando e gritando por Ele. É esse Deus. Então, eu gostaria que vocês se colocassem de pé todos. E se tem alguém aqui, nessa noite, que nunca ouviu falar desse Deus desse jeito, que nunca ouviu falar e talvez nem acredite, poxa, será que existe mesmo tudo isso que ela tá falando? Será que existe mesmo? Porque eu muitas vezes pensava assim, será que existe mesmo? Mais do que isso? Será que existe mais do que vir na igreja? E eu queria, se você quer conhecer esse Deus, se você quer que Ele entre no seu coração hoje, que você mude, que deixe Ele mudar a sua história a partir de hoje e dar uma chance pra Ele te mostrar quem Ele é, eu queria que você levantasse a sua mão, que nós gostaríamos de orar pela sua vida. Amém? Se vocês puderem vir até aqui à frente, vocês que levantaram as suas mãos, nós queremos orar com vocês. Amém? Quem mais levantou a mão? Tem mais gente? Você gostaria de receber o Senhor na sua vida hoje? Dar uma chance pra Ele entrar na sua vida e mudar a sua história? Amém? Gostaria de chamar ministros aqui pra estar orando com eles. Amém? E a segunda é o apelo que eu gostaria de fazer hoje. É pra você que quer ser treinado. Mas pensa bem antes de você dar um passo à frente. Pensa se você vai levar isso a sério. Porque se você não levar a sério, não vai adiantar nada. Eu queria que você que quer ser treinado pra um propósito maior, que você que quer ser usado pra grandes coisas e tá disposto a abrir mão do que for preciso pra isso, que você também venha aqui à frente. Que você se coloque na sua posição pra ser treinado e ser apresente ao Senhor. Amém? Amém? E eu gostaria também de orar pra você que tá em casa, que também quer ser treinado, que também quer viver esse novo de Deus, que quer mudar a história, que quer viver mais. Se você está disposto nessa noite a ser treinado por Deus, eu quero orar pra você também. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, ó Pai. Senhor, que esse exército, Senhor, que eu posso ver aqui, Senhor. Que esse exército, Deus, de pessoas que estão nos assistindo, Deus. Que hoje, Senhor, tomam a decisão nas suas vidas, Senhor. De serem diferentes, Deus. De, Senhor, se alistarem num programa, Senhor, de treinamento com o próprio Deus, Todo-Poderoso, Criador do Universo. Senhor, que abrem as suas vidas, Deus. Pra que isso aconteça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo, Senhor. Eu profetizo um novo tempo, Senhor. Um tempo de intimidade, Senhor. Um tempo, Senhor, de treinamento, Senhor. Um tempo de construir, Senhor, um caráter, Deus. De construir, Senhor, vida nova, Senhor. De construir, Senhor, mais de Ti nele, Senhor. De tirar tudo aquilo, Senhor, que não é Teu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo isso, Senhor. Em nome de Jesus. E eu gostaria que os ministros orassem com as pessoas que estão aqui na frente. E você que nos assiste pela internet, muito obrigada por estar conosco nessa noite. Que Deus possa abençoar a sua semana. Que Deus possa te dar esse início desse treinamento, desse novo tempo na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.